O futuro não é algo que acontece a nós, mas algo que fazemos por nós mesmos. Guarde essa frase. Alguns acreditam que vivemos um futuro fabuloso e outros no futuro do declínio. Mas na verdade, há muitas razões para ser otimista e entusiasmado com a nova era. No Imponderável, trabalhamos no poder de comunicar ideias e descobertas fabulosas, alcançando as grandes distâncias com pensamento inovador global e compartilhando novas fronteiras do conhecimento. Para refletir e imaginar, olhar para frente e projetar possibilidades futuras com a ousadia da pesquisa atemporal que evolui continuamente. Imagine robôs subaquáticos explorando as águas geladas da Antártica, revelando segredos sobre o nosso planeta que nunca poderíamos ser descoberto de outra forma. Ou a IA Generativa, criando novas histórias e filmes que desafiam as expectativas de Hollywood. E não são apenas as artes e as ciências que estão avançando. A Liga de Futebol da Inteligência Artificial. Ou o Festival de Filmes em Nova Iorque, mostrando como a tecnologia pode ser usada para criar experiências cinematográficas imersivas. Ou a Iniciativa, dê-me uma mão, que está usando a tecnologia para ajudar as pessoas a se conectarem e apoiarem umas às outras. Transformando também a moda com design inspirados na ciência e na tecnologia. Na agricultura, laser e inteligência artificial. Podemos cultivar alimentos de maneira mais eficiente e sustentável do que nunca. E com robôs com pele artificial, trabalhando ao nosso lado, podemos ter mais precisão e eficiência do que nunca antes. O futuro já chegou e é fabuloso. Eu abri este programa com uma frase do professor Alvin Toffler, que também ensinou. A tecnologia não é nem boa nem má, é apenas poderosa. É como nós a usamos que determina se ela é boa ou má. Isto é, isto é, isto é, isto é, isto é, o imponderável. Conversar com qualquer estudioso sobre o futuro do trabalho se coloca no centro dessa nova era da inteligência artificial, a criatividade. Muitos falam da criatividade transformacional, que é aquela criatividade que muda tudo. Temos também a criatividade histórica, que é você ter elementos do passado para pensar o futuro. E também a criatividade matemática, que é muito usada pelos expertos da inteligência artificial. Mas agora, o que era antes apenas teoria, está chegando na vida real. Vários projetos estão nos apresentando a essa nova era. Um deles está replicando um jogo de futebol, utilizando a IA Generativa, para substituir famosos jogadores da liga italiana por robôs. Seria o futuro do futebol com os robôs. Do outro lado, nós temos pessoas do mundo inteiro refazendo cenas famosas de Hollywood, onde estão colocando aquelas cenas que marcaram gerações, que marcaram épocas, através de memes e vídeos virais, com muito humor, mas desafiando a indústria de Hollywood. Só que além dos criadores e criativos, se desde a década de 60, um dos mais famosos festivais de cinemas tradicionais do mundo acontece em Nova York, agora nessa mesma cidade, foi criado o primeiro festival de cinema com a inteligência artificial. Onde você pode criar roteiros, cenas, atores, tudo com o apoio dessa nova tecnologia. Uma forma de encontro entre tecnólogos, entusiastas da inteligência artificial, roteiristas e profissionais da indústria do cinema. Esse festival acabou recentemente e trouxe alguns filmes que ainda precisam evoluir muito. Mas como primeiro festival é um marco entre a interação, seres humanos e máquinas. Uma série de vídeos virais invadiram as mídias sociais. Elas foram geradas por inteligência artificial e replicam e substituem filmes e cenas famosas de Hollywood. Teve um remake paródia do Grande Gapse, um filme famoso na figura de Leonardo DiCaprio, que agora é substituído por um gato. Teve também os personagens de Star Wars, replicando o que seria um novo filme. Tudo isso aconteceu em um debate sobre os impactos futuros que a tecnologia de texto para vídeo da IA pode ter na indústria cinematográfica de Hollywood. Uma das postagens, em poucos dias, reuniu milhões de visualizações. Mas um crítico disse As figuras humanas são bizarras e estranhas. Dedos aterrorizantes e rostos assustados de bonecas. As figuras dos gatos são mais esquisitas e ainda mais estranhas. O The New York deu espaço para um artigo que disse Não há nenhuma razão terrena pelo qual precisamos inventar uma tecnologia que possa imitar este ato criativo mais bonito e misterioso. Um outro, nas mídias sociais, defendeu a indústria de Hollywood. É por isso que a inteligência artificial nunca substituirá o criativo real. Porque todos com acesso a este software não têm criatividade que simplesmente não se resume e se o Batman conhecesse o Mario Bros. E você, qual é o futuro de todas as indústrias? Nós já falamos no Imponderável sobre o quadrilátero mais rico do mundo que fica entre duas estações de metrô entre o MIT, a Universidade de Massachusetts de Tecnologia e também a Universidade de Harvard. São apenas duas estações de metrô Mas agora, dentro ali do MIT, existe o Media Lab Num prédio futurista, eles estão realmente pensando no futuro Esse prédio todo de vidro, que é para inspirar a transparência das ideias agora tem um professor de inteligência artificial Ele é o Cyborg Joe Ele está ajudando futuros doutorandos a conquistarem sua vaga Ele faz uma entrevista com esses futuros alunos aonde ele pergunta se eles são mágicos se eles vieram de Marte mas o que eles gostariam agora para o planeta Terra Cyborg Joe é um novo caminho para a inteligência artificial e a educação Como serão os nossos assistentes de inteligência artificial que nos ajudarão nas próximas décadas que nos ajudarão a se tornar pessoas mais educadas e mais inteligentes Bem-vindos a 2050 com o Cyborg Joe O MIT Media Lab é um laboratório criado em 1985 por Nicolas Negroponte um dos grandes pensadores do início da internet Ele é um laboratório que tem como objetivo explorar e desenvolver novas tecnologias, mídias e interfaces entre o mundo e a comunicação Antologias do amanhã Imagine um portal de candidatura para doutorados aonde você é atendido pelo Cyborg Joe Para celebrar alto nível de diversidade intelectual que encoraja os alunos a colaborar de forma interdisciplinar reimaginar o laboratório e escrever histórias de ficção científica o MIT Media Lab está trazendo o Cyborg de 2050 Eles criaram o Cyborg Joe, o mentor de inteligência artificial para alunos do MIT Ele trabalha na atmosfera de Marte Ele pensa sobre o futuro inimaginável e ético Ele pensa no impacto do trabalho daqui a 200 anos Ele fala sobre tempos de deepfakes corporais de micros robôs injetáveis espalhados por corpos para nos resfriar rapidamente e tem a fábrica dos sonhos A pessoa que estava liderando esse projeto estava sonhando demais com os dinossauros e seu sonho se tornou realidade Joe, um Cyborg, tem um bicho de estimação que come plástico reduzindo a emissão de carbono dos donos Além disso, tem uma inteligência artificial implantável para ajudar a calcular as informações complexas e acessar conhecimento a anos-luz de distância Mas todos amam o silêncio Tudo isso é para pensar no MIT Media Lab daqui a 50 anos Mas o que mais impressionou foi as frases deixadas pelos futuros doutorando Aonde eles disseram Queremos um futuro que seja mais humano e que tenhamos ares que não estejam poluídos Um projeto que na tradução seria Inteligência Artificial dando uma mão A Associação Americana que ajuda crianças com alguma deficiência auditiva criou um projeto que é o maior banco de imagens de sinais do mundo Qualquer pessoa pode colaborar Você que está assistindo ao nosso programa Pode mandar alguma imagem, algum sinal Isso será colocado disponível para que a inteligência artificial possa ajudar a melhorar a comunicação entre pessoas que necessitam desse aplicativo É um projeto realmente inclusivo e do que é o sonho daqueles que criaram a inteligência artificial na década de 50 Que estavam criando tudo aquilo para a gente voltar a ser mais humanos Primeiro é fazendo a releitura da inteligência artificial com as Libras No futuro nós traremos projetos que será inclusivo para qualquer pessoa Quem sabe qualquer terráqueo A inteligência coletiva ou o que chamamos de crown sourcing de imagens de mãos visa preencher a lacuna da inteligência artificial para a linguagem de sinais Enquanto o cenário de inteligência artificial se desenvolve de forma vertiginosa Os recursos em torno do reconhecimento de linguagem de sinais foram prejudicados pela falta de fontes de dados extensas e bem estruturadas Para corrigir este problema a Sociedade Americana para Crianças Surdas lançou o Dei-me uma mão, inteligência artificial Um projeto ambicioso para criar a maior biblioteca de imagens de códigos abertos do mundo Todos com dados marcados Qualquer pessoa pode enviar uma imagem da sua mão usando o site e uma webcam Os participantes seguram a mão em qualquer gesto que escolherem e uma foto é tirada e carregada no banco de dados Em seguida, a imagem é marcada e pontos-chaves são adicionados para definir a localização e a forma de cada dedo Pesquisadores e desenvolvedores podem baixar o conjunto completo e estruturado de dados para criar modelos de detecção de mãos e dedos mais precisos É uma forma de democratizar o acesso Os robôs sempre foram criados para servir nós, os humanos Mas depois eles ganharam hélices eles começaram a ir para locais que os humanos não poderiam ir como no caso dos cachorros robôs Mas agora estamos vivendo novas fronteiras robôs e veículos autônomos subaquáticos Eles estão visitando as partes mais profundas dos oceanos Um desses robôs, que foi fabricado na Noruega ele agora tem o formato de uma enguia gigante e com aquele formato ele consegue ajudar na manutenção de plataformas petrolíferas no meio do oceano para ajudar a manutenção de plataformas de petróleo no meio do mar Além disso, essa enguia vai ajudar na fiscalização e na segurança das fronteiras marítimas Saltamos para um outro tipo de robô subaquático que está ajudando os cientistas do mundo inteiro a entenderem os mistérios e novas descobertas do que é o nosso continente gelado a Antártica Este tipo de robô com uma visão de laser e altas tecnologias embarcadas está trazendo respostas fantásticas para o combate à mudança climática para as novas fases das ciências biológicas exatas e humanas também porque conhecemos muito do espaço mas pouco do que tem embaixo dos nossos mares uma nova fronteira do conhecimento A robótica subaquática representa uma área de pesquisa em rápido crescimento em uma indústria promissora São robôs ou veículos subaquáticos autônomos para superar problemas científicos e de engenharia desafiadores Com o desenvolvimento de novos materiais computação avançada e tecnologias sensoriais muitos robôs estão sendo criados e já estão trabalhando A esse fim Ele examinou de perto a plataforma de gelo Twice, na Antártica que sustenta uma geleira que pode aumentar significamente o nível do mar à medida que derrete Os pesquisadores estudaram as taxas de derretimento dentro das fendas e na linha de aterramento A equipe também descobriu água doce na base da geleira Lá na Noruega distante o robô autônomo Elume Ele tem o formato de uma enguia com corpo flexível que lhe permite se movimentar de forma eficiente em ambientes subaquáticos O Elume inspeciona e realiza a manutenção e instalações submarinas como oleodutos cabos de energias e plataformas de petróleo e gás além da tão importante vigilância submarina Há 102 anos atrás um jovem italiano que foi morar na capital britânica em Londres ele arranjou um trabalho no hotel 5 estrelas e muito famoso até hoje que recebeu muitas personalidades Marilyn Monroe presidentes é um dos hotéis mais badalados da Europa e de Londres da capital britânica mas esse jovem ele gostava muito de moda e observava a roupa dos turistas endinheirados ele trabalhando naquele hotel criou todo um senso crítico para criar uma maison em Florença aonde depois de 102 anos ela continua editando alguns caminhos da moto mas saltando de Florença eles pularam agora para Xangai numa exposição totalmente interativa que usa as melhores tecnologias para apresentar peças conceituais de museus para apresentar um novo conceito de diversão e entretenimento eles criaram um mundo cosmos desta marca e ali em Xangai eles prometem receber milhares de pessoas que é hoje o seu maior público que está na Ásia e essa grande exposição interativa que inspira um pouco sobre Florença e a moda italiana promete viajar para todo o mundo e quem sabe virar para o Brasil quando um jovem trabalhando como porteiro no hotel de Savoy em Londres há 102 anos atrás teve a ideia e criou a centenária maison em Florença agora tomando a metáfora visual de órbitas dentro do cosmos com espírito visionário trazendo diálogos globais mentes criativas criatividade e a tradição italiana são oito mundos uma experiência imersiva postos à prova pela imaginação do futuro tem desde a revolucionária cúpula do século XV da Catedral de Florença e um espetáculo calendoscópico tudo isso para contar a história dessa famosa marca italiana mas expandir a consciência mudar ideias e comportamentos sociais e fazer mudanças cognitivas a exposição está em um dos principais centros de arte em Xangai na China quem diria que relembrando Marco Polo a Itália invadiria a China novamente mas desta vez com arte digital Munique na Alemanha é uma cidade riquíssima culturalmente seu museu de ciências é um passeio pela história do melhor da humanidade mas ali também tem uma universidade que começou há mais de 500 anos mas nos últimos tempos virou um grande polo para a indústria e a inovação da robótica eles estão desenvolvendo agora para a robótica da medicina um robô que tem pele artificial muito similar à humana o próximo passo é tentar desenvolver esse tipo de pele para que possamos ter sensibilidades com esses robôs você possa mandar ele para uma reunião à distância e poder ter o toque ali da pessoa que te cumprimentou há milhares de quilômetros é o início dessa cocriação e dessa interação entre seres humanos e máquinas a Universidade de Munique foi fundada em 1472 no campo da robótica é reconhecida por sua excelência em pesquisa e inovação na robótica médica incluindo robótica cirúrgica e robótica de reabilitação mas agora um robô de tamanho humano está equipado com 1260 células e mais de 13 mil sensores no tronco, braços, pernas e até nas solas dos pés para imitar a pele humana em comparação a nossa pele tem 5 milhões de receptores a pele é um sensor muito importante para nós, seres humanos para medir a temperatura, a força, a vibração mas agora esse robô humanoide com pele artificial é um passo importante para fechar a lacuna sensorial entre seres humanos e humanoide um sistema de hardware e software para compreender diferentes tipos de toque o maior desafio no desenvolvimento da pele artificial de robôs era a falta do poder de processamento mas no limiar da era da inteligência artificial e isso ficou para trás será que no futuro o abraçar, o tocar será algo comum para os humanoides? um dia eu visitei uma super fazenda de soja aqui no Brasil e a maioria das máquinas agrícolas já eram totalmente autônomas eu visitei a sala onde ficavam os agentes de segurança até que eu perguntei para um deles se em algum momento eles têm que paralisar as máquinas por alguma emergência ele disse, se por acaso aparecer, por exemplo, uma onça ou algum animal, nós paralisamos para que ela não sofra nenhum tipo de machucado eu perguntei, em quanto tempo você trabalha aqui? ele disse, já há 3 anos e alguma vez aconteceu isso? ele disse que não então, nós vivemos um lugar onde as tecnologias emergentes já estão no campo mas agora, uma nova empresa está surgindo nos Estados Unidos, uma startup depois de 4 anos de pesquisa no campo eles conseguiram desenvolver um laser visão de máquina com inteligência artificial aonde, através dessa tecnologia laser eles conseguem matar as ervas daninhas um número impressionante e que talvez seja o início do fim dos defensivos agrícolas com lasers, nós vamos poder ter mais safras mais produção de alimentos e alimentar essas mais de 7 bilhões de pessoas pelo mundo usar lasers de alta potência alimentados por inteligência artificial para destruir ervas daninhas esta é a proposta de uma startup de Seattle ela utiliza tecnologia de visão computacional energia térmica identificação de objetos e plataforma de dados para eliminar ervas daninhas sem danificar as plantações ou perturbar o solo usa 30 lasers industriais com câmeras de rastreamento para matar até 200 mil ervas daninhas por hora a empresa passou literalmente 4 anos no campo trabalhando em conjunto com os agricultores para ajustar sua máquina a laser nos testes eliminou mais de 500 milhões de ervas daninhas em 40 culturas diferentes esta startup está de olho no crescimento das vendas de robôs que adigiram recordes no ano passado na América do Norte de acordo com a Associação para Automação Avançada além disso ajuda a combater a escassez de mão de obra nos campos americanos e reduz os custos de herbicidas e de defensivos agrícolas será que estamos vivendo o final do uso desse tipo de produto como defensivos agrícolas mas empresas similares já envolveram negociações em torno de bilhões de dólares que foram vendidas para gigantes de máquinas do campo é um mercado fantástico e que certamente já está chegando no Brasil A mais antiga das três carruagens de ouro reais do Reino Unido retornou a Londres para a coroação do rei Charles III Godestat Coat foi usado em todas as coroações desde Guilherme IV em 1830 foi devolvido a Londres pouco antes da coroação do rei mas apenas para exibição a rainha Elizabeth II usou para viajar em seu dia da coroação em 1953 e, mais recentemente apareceu como parte do Jubileu de Platina em comemoração ao seu reinado de 70 anos a enorme carruagem tem 7 metros de comprimento 3,6 metros de altura pesa 4 toneladas e precisa de 8 cavalos para puxá-la possui magníficos painéis pintados de deuses e deusas romanos ricas esculturas douradas incluindo três querubins no telhado representando a Inglaterra, Escócia e Irlanda e quatro figuras maciças acima de cada roda Suni Wigton não queria cortar o cabelo durante a pandemia então construiu um robô para fazer isso por ele ele fez a maioria das peças usando uma impressora 3D e programou vários estilos de cabelo que o robô poderia criar no futuro abrir barbearias barbearias totalmente autônomas o mercado de barbearias é realmente muito grande um valor estimado de 4,9 bilhões de dólares barbearia nos Estados Unidos oferecem 150 mil oportunidades de empregos diretos e outras 100 mil oportunidades de empregos indiretos as startups de tecnologia da indústria da beleza inicialmente facilitou o agendamento nos salões depois sob demanda marcando com estilistas e maquiadores diretamente na casa dos clientes os robôs de corte de cabelo são um ótimo exemplo de um mercado que quando totalmente capturado poderia criar um negócio inovador chegar em casa e se alegrar com as plantinhas com o ronronar dos gatos ou com o balançar do rabo do seu cachorro isso sempre acontece comigo mas agora as plantinhas que toda família deve ter alguma de estimação a gente cuida delas rega agora uma planta modificada geneticamente ela faz o trabalho de 30 plantas dentro da sua casa purificando o ar tirando resíduos que são lançados de materiais de limpeza de alguma pintura de alguma reforma essa planta que é um eras que é muito utilizada no hemisfério norte promete mudar a forma como serão os purificadores de alho quem sabe no futuro aqui no Brasil teremos a espada de São Jorge a samambaia e tantas outras plantas que convivem com as famílias brasileiras as famílias 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 Obrigado.